O que é a bola? Dada aí, de fora da área, a bola desviou e o goleiro teve que inventar ali uma defesa. Ramírez, vai embora o Ramírez, invadindo a área, tocou o Kleber, bateu, soltou o goleiro. Salva a equipe da Universidade do Chile, mandando a bola para fora. Gerson Magrão, Thiago Ribeiro, gingou na frente do adversário, bateu de longe. Miguel Pinto caiu no canto e ficou com a bola. Henrique, Wagner, olha o Kleber, dominou o Kleber, ganhou do marcador, limpou para bater com a perna esquerda. Ameaçou tocar com a direita, girou o corpo, bateu com a esquerda. O torcedor do Cruzeiro gostou. Entrou bem ali para fazer o drible. Dessa vez serviu o companheiro que arriscou de longe. A defesa do goleiro Fábio. Thiago Ribeiro tocou para o Ramírez, que domina. Kleber bateu no canto. Gol! Kleber do Cruzeiro! Na marca de 28 minutos no segundo tempo. Mas essa o goleiro Miguel Pinto aceitou. A bola passou por baixo do corpo do goleiro da Universidade do Chile. O Cruzeiro faz 1 a 0 no Mineirão. Acho que o time está de parabéns pela luta, pela garra. O time está no caminho certo. Continuar trabalhando com humildade, simplicidade, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é passar de volta. Ele pegou as bolas mais difíceis, ele defendeu todas. E na bola mais fácil, ele acabou falhando. Mas acontece isso aí. Às vezes entra todas, às vezes entra só uma. Complicado, mas está todo mundo de parabéns. Pelo tanto de gol que a gente perdeu, poderia ter sido um placar mais elástico. Mas eles jogaram bem também. Deu para perceber que a intenção deles era segurar o primeiro tempo. Não tomar gol e no segundo ir para o tudo ou nada. Tanto é que eles adiantaram a marcação. No começo do segundo tempo acabou complicando a nossa saída de bola. A gente teve um pouco de dificuldade. Depois acabou acertando. Mas ficou nítido que era essa a intenção deles. Eu joguei no São Paulo quase 10 anos da minha vida. E foi 10 anos muito felizes. Eu tenho um carinho muito grande pelo São Paulo. Não tem como não gostar do São Paulo por tudo que eu vivi lá. Pelas amizades que eu fiz lá. Mas hoje eu estou aqui no Cruzeiro. Estou pensando aqui. A gente espera fazer um bom jogo. A gente sabe que é difícil. O São Paulo tem muita tradição na Libertadores. Pode estar mal no Brasileiro. Mal em outras competições. Mas na Libertadores eles tiram força. Não sei de onde. Então vai ser um jogo difícil. Mas a gente tem um bom time também. A gente espera vencer o São Paulo e passar para a próxima. São duas equipes tradicionais. Como o Grêmio que venceu. O Palmeiras também. Então é importante. O esporte valorizou. Parabéns ao Nelsinha. Todo o pessoal do esporte. Pelo jogo que fez contra o Palmeiras. E eu acho que está de parabéns. O Brasil são equipes fortes. Estão representando bem o país. Vamos jogar. Trabalhar o primeiro jogo. Ainda nós temos um tempo hábil. Pensar no Náutico. Se preparar adequadamente. Para quando chegar a hora do São Paulo. A gente fazer um grande...